Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hoje é uma segunda-feira, disse que ia começar o vídeo no domingo Quando eu terminei o outro vídeo, não consegui gravar nada pessoal para vocês Tive o dia todo na rua e entretanto quando cheguei comecei a tirar o cabelo Como vocês sabem, a Nicole tem tranças, tirar as tranças para lavar o cabelo Demorou muito tempo, já não consegui fazer mesmo nada Hoje cheguei, fui trabalhar de manhã, estou no horário da manhã, já são umas 7 da noite Vou num instante fazer uma janta rápida, que eu tive que sair também com a Bruna num instante Só que eu cheguei a tarde e fui descansar, vocês podem ver a minha voz ainda de sono Estava super cansada, sentei muito mal no trabalho Mas os sucas subiram novamente, então vim para casa descansar Então, o que é que eu vou fazer para hoje? Vou fazer então as maçãs hoje, com vocês aqui Que eu quero muito, eu estou com uma vontade com essas maçãs Vocês nem imaginam, penso nelas todos os dias É maçã com massa friada Penso nelas todos os dias, que eu gosto muito daquela apple pie do McDonald's Que vem maçã por dentro, aquela tarte de maçã, eu gosto muito Tudo que tem maçã, eu gosto muito Então, eu vou estar aqui a fazer isso com vocês O que é que eu vou fazer para uma jantar? Ontem fiz o tal fish pie, que era o que eu queria partilhar com vocês ontem Que era o empadão, é como se fosse um empadão de peixe Mas ele só leva o peixe tipo fish, ficou muito bom Ficou mesmo muito bom, mas eu depois vou fazer no outro vídeo Partilhar aqui com vocês Hoje eu vou fazer frango na airfryer Vou fazer um arrozinho assim de feijão e uma saladinha Vai ser o nosso jantar para hoje Então vou partilhar, vou partilhando com vocês Vou primeiro pôr a temperagem de frango De frango a tempero normal, com todas as especiarias que eu tenho Limão e sal, e depois vou pôr um pouco de molho de barbecue Para dar-se um sabor, um toque especial E vou pôr aí na airfryer E depois fazer um arrozinho de feijão preto Isso, bora lá então acompanhar-me aqui nesta noite Que já está mesmo noite, já está tarde, porque eu adormeci Acordei eram para as seis e meia Fui para ir, dormi para ir, eram cinco horas Ou quase cinco, não eram, vieram uns quatro e quarenta Quando adormeci, acordei Depois a vida em tanto chegou e eu fui com ela no estante Ela pediu para ajudá-la, então a gente saiu no estante E acabei de chegar a casa, liguei a câmera mesmo agora Vou então no estante porque parece jantar rápido Porque já está na hora do jantar Já está quase a passar Normalmente nós jantamos aqui no máximo sete e meia, oito horas A gente janta Então ver se consigo ter esse jantar pronto Até às oito da noite pelo menos E é isso, tem restos, eu nem coloquei no doce Mas não sei se faço no doce para ela Ela disse, mãe, como é que frango é outra vez? Ela não gosta de frango Estamos sempre a comer frango Se não, comeste peixe ontem? Se não, anteontem comi frango, era frango desfiado Não na massa, mas pronto É isso pessoal, mas olha, antes de irmos para esse vídeo Não te esqueças de deixar o teu like, é muito importante para mim Subscrever no canal, se és novo aqui, convido-te a fazer Inscreva-te no canal para ajudar o canal a crescer Comentar em baixo Que eu gosto também muito de ler os vossos comentários Também gosto de responder E que é partilhar nas vossas redes sociais Com os vossos amigos, vossos familiares Ative o sino das notificações Para que vocês sejam um dos primeiros a receber notificações de vídeos novos Para já estou a tentar programar vídeos às terças e sábados E talvez introduzam um em quinta-feira Mas para já fica terças e sábados E depois então, se eu tiver algum vídeo extra Introduzo-me na quinta-feira Como estou, essa semana estou no horário da manhã Às vezes fica mais fácil fazer vídeo Hoje eu mesmo não consegui, por causa desse motivo Fazer um vídeo Eu sei que estou a gravar hoje para sair amanhã, terça-feira Não consegui fazer ontem Pronto, por essa questão Estava, depois vim fazer o comer, o tempo passou rápido Porque assim, quando a gente está a fazer vídeo, é fazer jantar E isso demora muito tempo Mas também como eu vou fazer algo muito simples Que toda a gente faz, são comidas muito básicas Não adianta estar aqui, eu por um minuto estava-vos a mostrar Porque vocês, acho que vocês fazem nas vossas casas Um franguinho, umas pernas assadas Fazem um arrozinho de feijão Mas eu vou-vos mostrar como eu faço um arroz de feijão Feijão preto E talvez até ponha chouriço Acho que, olha, vou fazer sem feijão preto e chouriço Acho que vai ficar super bem, fica a topo E depois fazer uma saladinha Esse é o nosso jantar para hoje, pessoal E é isso, bora lá, acompanha-me então nesse vlog E não saiam daí Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí